Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os pedais de efeitos que vem com o Logic Tem uma pedaleira completa com todo tipo de pedal que você pode imaginar E por um custo, depois que você comprou o programa aí, não tem custo nenhum Então é bem legal e tem bastante pedal modelado Isso é legal pra quem, às vezes faz performance ao vivo, pode levar o notebook e nem precisa mais da pedaleira, tá? Essa mesmo sete tem também pra tablet e iPhone, isso que é legal Então a gente vai ver hoje no Logic do computador, depois a gente vai ver um só sobre o iPhone e só sobre tablet também Sejam bem-vindos, se gostou dá um like no vídeo aí, deixa seu comentário, se inscreva no canal e vamos lá Vamos, 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 vamos Oi pessoal, a gente vai começar aí vendo os pedais que vem com o Logic Esse mesmo set de pedais também tem no tablet e também tem pra iPhone Então no GarageBand quando você instala também vem a maioria desses pedais, tá? Além do Logic, então vamos lá Pra instalação dos pedais, você liga a guitarra na sua entrada Habilita esse cara que é muito importante E, tá? Input Monitoring Então você vai conseguir monitorar o seu instrumento em tempo real Eu tô com a guitarra aqui ligada, tá? Então vamos lá Aqui você vem em Audio Effects Primeira opção Amps e Pedais Pedal Board Aqui você já vai ter um board de pedais, tá? Vamos lá Aqui ó, você já tem um conjunto Aqui o local pra colocar os pedais E aqui na listagem de todos os pedais disponíveis, tá? Quem toca guitarra já se identificou aí com várias coisas, tá? Vamos lá Show All Você pode pegar só distorções Então aqui você vai ter, por exemplo, esse primeiro Vou pegar só o primeiro Overdrive, tá? Então, vamos lá A gente, eu vou botar uma saída Sentiu? Então, claro, você pode usar mais drive, né? Pra colocar mais Você tem tudo aqui, ó Dá pra brincar à vontade Vamos adicionando outros pedais E mais tempo? Pra tirar, ó Arrasta o pedal fora Pega por aqui, ó Mãozinha, arrasta ele fora e ele some, ó Tá? Distorções Mas pitch Aqui tem uns de oitava Olha que legal Você pode vir aqui, ó Aqui você liga e desliga sempre, tá? Você vai ter sempre aqui, então, ó A mesma guitarra Oitavada Tem outro de oitava aqui também De pitch também, ó Esse é o A ao A de pitch Com o mouse, ó Você pode colocar mais o A Liga e desliga Jogar fora Ou Você vem aqui, ó Arrasta Aí você não quer Não tá querendo ir embora, não Mas ele vai Tá? Deixa eu desabilitar ele aqui, ó Mas ele tem que ir embora É que ele tem o A ao A Ele acaba ficando Às vezes ele não quer sair muito Vamos lá Próximo Modulação, tá? Você vai ter tudo Corus, delay Corus, tudo aqui, ó Pra brincar Outro, delay Então você vai ter os delays aqui, ó Pá Tá? Aí isso aqui foi, ainda bem Vamos lá Então, delay, ó Legal? Dá pra brincar à vontade Aqui não vamos ver todos Mas só pra gente ter uma ideia Dos tipos de pedais, ó Filtros, tá? Isso é legal, ó Aqui é o A Ó o A Então você pode Em tempo real, ó Ó Dá pra até adicionar pedaleira midi Então você consegue até Controlar isso via pedaleira midi É possível também, tá? Tanto em tablet Quanto computador Quanto Iphone, ó Aqui é legal, ó Outro compressor, ó Que legal, ó Então Tudo que você for montar na sua pedaleira Tudo que você for montar na sua pedaleira Tá aqui, ó Utilities Aqui é só pra ligação Alguma coisa mais Ó E é legal Do Logic Porque você tem aqui Os presets Então você pode carregar Por exemplo Overdrive, ó Você tem tudo isso de presets Fat Dragon, por exemplo, ó Ó Que legal Então já É, esse aqui é o pedal Mas já vem a configuração, ó Vamos dar uma olhadinha Presets também Olha que legal Só de overdrive, ó Você pode colocar, ó Por exemplo Vamos pegar um aqui Vamos escolher Fat Burner, vai Um, outro, ó Olha que legal Pra quem toca guitarra É muito gostoso Aqui, ó Dá pra perder dias Dias, ó Aqui é pra metal Mais pra metal Tá Temos aí Vamos lá Só um pouco Distorção, ó Tudo isso, cara Dá pra ficar o dia inteiro vendo Depois, se vocês quiserem Dá mais like no vídeo Chegando a 100 likes A gente faz zoom Sobre outros pedais Testando pedal por pedal Se vocês gostarem Põe na descrição A gente pode fazer Legal Bom O que mais aqui Tudo isso, ó Tudo, tudo Ó O que mais Ó Vamos lá O que mais Dá pra brincar à vontade, tá Não vou ficar estendendo muito Basicamente tá tudo aqui, ó Você tem vários Inclusive Aqui os pedalboards Completos, ó Então se você quer ir pra counter, ó Você já carrega um pedal Pra counter, ó Então você pode Pegar seu estilo E já buscar aqui Mais diretão, ó Ó Ó que legal Metal E vai indo, ó Tem muita coisa legal Muita, muita, muita Vou pegar Vou dar uma olhada aqui, ó Jazz Reggae, ó Pro pessoal do reggae E é legal também pra referência Quem já toca e tem pedaleira Aqui é legal porque você já acaba pegando umas referências De outros tipos de pedaleira Umas ideias aí pra montar a sua pedaleira, né Ó Funk Flashback E vai indo Então Fica a dica aí do Logic Os pedais Se vocês gostarem, dá um like Chegando assim, like E o pessoal comentando aí Dá pra gente fazer outros vídeos aí Legal, muito obrigado Até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau